E aí galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Karen Pook, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Esse aqui é o Jayce, lembrando que o salário dele quebrou, então ele tá aqui a viagem toda. Ah é, a gente tá fazendo uma viagem pra casa da vó dos meninos. Esse aqui é o Nick, o primo do Jayce, e a gente tá indo agora visitar a vó deles. E eu vou conhecer a vó deles, eu sou tipo a adotada da família, sabe? Todo rolê de família eu tenho que tá incluso, é porque o Jayce tem que me carregar. Toda coisa que tem na sua família eu tô incluso, né Jayce? Sou praticamente da família agora, meu nome agora é Karen e Hancock. Uma vez eu fui a uma jantar com a minha família e cheguei e minha mãe perguntou, onde tá Karen? Por que Karen não chegou? Ela falou, ah, eu não sabia que você queria. E ela, claro, ela tem que manter um maldito. Sou da família, meu filho, você não tá entendendo. Pois é, gente, então agora a gente tá indo visitar a vó dele, eu tô muito ansiosa pra poder conhecer ela, porque falta só alguns pessoas da sua família pra eu poder conhecer a sua família quase toda, né? Eu conheço a sua família quase toda já. Quase tudo. Então, o Nick tá dirigindo pra gente, Nick. Yes. Thank you. Vamos gravar tudo dessa viagem pra vocês e é isso, vamos lá. A gente parou em um posto de gasolina pra gente abastecê e vim fazer xixi. Tô. O Jayce tá ali na porta. Eu quero explicar pra vocês o que acabou de acontecer aqui com a gente. A gente tava dirigindo, tocando o culolê. O Jayce tocando o culolê atrás e eu cantando na frente e o Nick dirigindo. E o carro de policia parou a gente, voltou pra gente encostar, fez um monte de perguntas pra gente. A gente entregou nossos documentos pra eles, eles chegaram nossos documentos e foi bem gentil com a gente até. E depois eles falaram, ah, vocês tão dirigindo muito rápido. Só tenta dirigir um pouco mais devagar. Então a gente dirigiu um pouco mais devagar. A gente falou, não, tudo bem, desculpa. E aí a gente continuou. Mas foi engraçado porque a gente tava dirigindo e já tá de noite, né? Porque eu fui dentro do banheiro gravando pra vocês. Porque gravar dentro do carro não há mais. E quando a polícia parou a gente ficou tipo, não, não sei aí. Ainda bem que o Nick tava com tudo certinho no carro. Nossos documentos estavam todos certinhos. Então eles liberaram a gente rapidinho. Ele foi bem gentil, esse policial. Então a gente só tá continuando aqui a nossa viagem. E, gente, vocês não vão acreditar. Eu fui checar minha passagem porque eu tô viajando pra Flórida, né? Eu tô indo visitar os amigos e a minha família na Flórida. Então eu fui chegar minha passagem e eu vou viajar amanhã de manhã, 10 horas da manhã. Então a gente vai praticamente ir pra casa da avó dos meninos e fala, Oi, tudo bem? Eu falei pros amigos, pra eles me deixar no aeroporto. E do aeroporto eu posso ir pra... Eu posso viajar e eles podem continuar com a avó, né? Mas amanhã de manhã eu vou ter que viajar cedo pra Flórida. Então eu tô tipo, cara, eu nem organizei a minha mala com as roupas que eu quero levar pra Flórida. Tipo, tem quase nada de roupa na minha mala. Então, provavelmente eu vou ter que comprar roupa lá. Pra me poder sobreviver lá, né? Mas eu vou, eu tô fazendo uma viagem em cima de uma viagem. A gente acabou de chegar de Itália, a gente já tá viajando pra outra cidade. Ah, mas eu vou viajar pra outro estado. E caramba, acho que vai dar tudo certo. Só vamos que vamos, gente. Agora a gente tá, acho que tem mais de uma hora dirigindo mais. Chega lá, a gente vai tocar um pouco. Depois vai descansar, tomar café da manhã com a avó. E depois a gente continua. Depois eles vão me levar pro aeroporto. E depois eles podem continuar na casa avó deles. Mas eu preciso muito viajar. E agora vai ser uma correria. Eu tô imaginando aqui, tipo, cara, foi bem chegada. Você tem que viajar de novo. Depois você tem que viajar de novo. Depois viajar de volta. Caramba. Vai valer a pena porque eu vou ver o Lu, né, gente? Então, só vamos continuar a viagem. Jay se brigando pra poder abrir a porta pra mim. Você tá bem? Sim. Sim? Ok. Gente, do nada, na estrada a gente encontrou um templo. Então a gente resolveu passar aqui no templo e poder sentir um pouco das vibes do templo. Pra quem não conhece, esse é o templo da igreja que a gente é membro da igreja. E a gente só resolveu parar aqui pra gente poder sentir um pouco do clima. Mas tá fechado e eles tão limpando. Então, talvez a gente possa vir outra hora que a gente possa entrar na sala de visitantes e mostrar um pouco pra vocês. Tem aquela salinha também ali. É uma parte da igreja pra visitantes, onde pessoas que não conhecem sobre a nossa religião podem aprender mais sobre a nossa religião. Então é bem legal, cara. Eu gosto muito dessa salinha. Tipo, visitantes como vocês, se vocês têm algum templo na cidade de vocês, vocês podem ir visitar. Vocês vão aprender muitas coisas lá. E tem uma pessoa preparada pra poder te ensinar tudo e tudo mais, entendeu? Então, só vamos continuar a viagem, né? Já que a gente não pode entrar. Tá fechando, óbvio. Tá de noite, né? Dor. Mas tudo bem. Vamos continuar a viagem. Gente, chegamos na casa da vózinha do Jayce. Já recebeu a gente um comida, olha só. Casa de vó, maravilha. Um copinho de leite. Todo mundo tem um copinho de leite. Você tem seu copinho de leite? O nome é copinho de leite. O que é o seu milho? Tá muito legal. Milho. Milho. E a vó do Jayce sabe como fala leite em português, gente. Ela chegou e vocês querem um pouco de leite. Vocês querem um pouco de leite? E eu como, ó, que fofinha. Hello. Say, oi. Oi. Yeah. You say hi in português. Oh, I did. Yeah, speak in português, não. Oi. You're so cute, warmong. Oh, you are too. Thank you. Thank you. Mimi. Mimi. O nome dela é Mimi. Então, gente, vamos comer agora e depois eu continuo esse vlog. Oi, gente. Agora a gente tá se preparando pra ir dormir. Eu vou tomar um banho antes de dormir. Eu acho que vou tomar um banho antes de dormir. E a gente vai acordar cedo. A gente vai acordar muito cedo. À meia de manhã. Pra poder pegar a estrada, pra poder me levar pro aeroporto. Porque eu vou viajar pra fora. A gente comeu. A gente conversou com a vó do Jayce. A gente viu alguns vídeos da igreja. A gente conversou sobre algumas coisas. Ela preparou cama pra gente dormir as duas camas. E a gente tá escovando os dentes. Ela voltou pra gente escovar os dentes. E agora a gente vai dormir. Porque a gente tem que acordar muito cedo, né? Minha, minha, yeah. Temos que acordar muito cedo. Minha avó ama você. Eu amo ela também. Tem alguém tocando campainha. Nada, eu não sei. Foi isso que tem. Mas, em sério, são muito fofinhas juntas. Porque ambos são muito amáveis. E gostam de falar e tudo isso. Eu amei ela. Ela é maravilhosa. E ela me deu um cliquinho aqui. Ela me deu sorvete. Gente, agora eu preciso dormir. Porque amanhã eu vou acordar cedo pra poder viajar. Mas vamos continuar esse bloco amanhã. Até amanhã. Gente, bom dia. Acabei de acordar. Mentira. Já acordei, tomei banho, parei. Deixa eu posicionar o celular aqui. Drama de diário de viagem. Acordei 4 horas da manhã pra poder sair daqui cedo. Nossa meta era sair daqui 5 horas da manhã. Pra mim dá tempo de ir em casa, pegar algumas roupas e pegar o avião pra poder ir pra Flórida. O que que acontece? Acordei 4 horas da manhã. Tomei banho, arrumei tudo, arrumei a mala, pá. E aí o primo do Jayce saiu ontem à noite pra poder ver alguns amigos que estão aqui na cidade onde a gente tá e tudo mais. E aí a gente tá esperando ele até agora. Já atrasamos mais de 1 hora e meia. E a gente precisa dirigir correndo porque são 3 horas dirigindo até a mesa. Mas 30 minutos dirigindo até o aeroporto de Fênix eu tenho que fazer o check-in. Então a gente tá aqui correndo contra o tempo esperando o primo do Jayce chegar pra gente poder voltar pra mesa. Pra gente poder pegar o avião. Jayce vai tomar banho. Jayce tá aqui parado no canto me olhando. Sim, eu tô pensando o que eu posso fazer porque também temos que buscar, temos que buscar meu carro na casa de Eli e dirigir para nossa casa para buscar essas coisas. Eu acho que é melhor, eu acho que eu posso ir só com essas roupas mesmo. Não vai estar por uma semana. Com duas peças de roupa. Então eu tô pensando o que podemos fazer porque é 30 minutos para a casa de Eli e para nossa casa. E para nossa casa para o aeroporto. Não, vai ter que levar direto para o aeroporto. Chega lá. A gente perguntando se eu já tô pronta. A gente tava dando precisão de aqui também. Ok. Então vai tomar banho, gente. A gente não perdeu tempo. E... E... E aí, gente? Não sei. Espero que dê tudo certo. Vou estar postando tudo aqui nesse vlog. Então, outra coisa engraçada que tá acontecendo agora é a avó do Jayce tá ligando pra primo de primo de primo pra poder encontrar o Nick, o primo do Jayce, pra gente poder localizar ele, pra ele poder voltar. Porque ele dormiu lá, acho que ele foi pra alguma festa. E aí ele dormiu nessa festa. Provavelmente deve ter bebido muito, não sei, porque ele bebe muito pra caramba, ele bebe pra caramba. Então, a avó dele tá tentando ligar pra tio, pra tataravó, pra todo mundo, pra tudo quanto é família pra poder localizar o Nick. E o Jayce também tá entrando em contato com os primo que ele não falava, ó. Os primo dele há tempo, ele tá mandando mensagem agora. Pegou meu Facebook e tá mandando solicitação de mensagem pra tudo quanto é gente da família dele pra poder entrar em contato com o Nick. E... É isso. Espero que a gente consiga chegar a tempo. Eu preciso, né? Porque senão eu vou perder o dinheiro da passagem, né, gente? Vamos me acompanhar nesse drama aqui agora. Mal acordei. Eu tô acordando ainda e tô aqui, tipo... É isso, mas tá acontecendo. Olha a avó, fazendo cereal pra gente com morangos pro nosso café da manhã antes de a gente sair. Sua avó é maravilhosa. O café da manhã é muito grande, mas não temos tempo porque estamos tentando encontrar essa casa onde está meu primo. Tem grandma. Gente, o Jayce quer me mostrar a casa na árvore que ele e os primos dele viviam brincando. Eu tenho 12 anos. Tem um avião ali, ó. Como meu primo era muito bem com construir coisas e eu também, não sei o que... Só... Como... Agora... Agora já está caindo tudo. Mas quisimos ir na casa... Aí na árvore... Árvore... Tinha uma casa na árvore ali, mas acabou destruindo. Aqui chove bastante, né? Olha, tá cheio de lama. Ó, a gente vai voltar pra casa da avó com o pé cheio de lama. Ela vai dar uma surra na gente. Nós estamos muito tempo aí atrás. Às vezes dormimos aí, como é um milagre. Aqui não caímos. Fui um pouco louco. Havia como neus, clavos. Olha, gente, que lugar lindo. E aí sempre andamos em moto aí por milas, por horas. Só saímos e não voltamos para casa por horas. E foi muito legal. Eu tenho muito boas memórias aqui. Da casa da avó, né? Sempre a casa da avó, a avó que está ali, ó. Todos os meus primos moravam aqui. Todos os seus primos moravam na casa da sua avó? Só o meu pai foi para a mesa. Mas todos os meus primos aqui. Assim que quando venimos aqui, sempre queríamos vir aqui para estar com os meus primos. E só moro aqui, família. Como essa casa, essa casa... É tudo família. Família, família, tudo família. Gente, o Nick acabou de chegar. Estão correndo aqui com os pés cheios de lama. Pra poder entrar no carro. E vamos que vamos para o aeroporto, minha gente. Finalmente! Espero que chegue a tempo. Vou com duas peças de roupa. Só acontece comigo, entendeu? Essas coisas só acontece comigo, entendeu? Uma coisa, eu compro umas roupas lá, né? Uma lojinha barata. Eu só vou passar uma semana mesmo, então não preciso de muita roupa, né? E o primo do Jayce acabou de virar. Olha, o Jayce colocou uns snacks pra gente poder ir comendo na estrada. Colocou bolachinha, verduras. Olha ela. Vamos fazer uma oração. Ela falou que vamos fazer uma oração rapidamente. Awww. Eu vou chorar. Já estamos a caminho do aeroporto. O Jayce está dirigindo porque o Nick está cansado. Ele ficou a noite toda na farra, na farra. E aí o Jayce está dirigindo. Bichinho, quase não dormiu. E o negócio. O carro está no lado do ônibus. Sim. Ok. Nossa, houve nove horas esperando em San Diego. Não é diesel. A gente vai colocar as áreas agora. Vamos que vamos. Estou viajando com duas peças de roupa. Estamos dirigindo agora, gente. Não está chovendo mais como antes, mas a gente está na estrada. Gente, minha vida é uma aventura. Uma aventura. Eu e o Jayce estávamos conversando aqui, como sempre. Sim. Sempre que a gente dirige, a gente conversa muito, mano. É. Mas olha, a Arizona é muito linda, né, gente? Caramba. É uma montanha. Olha o Nick dormindo depois de uma fala. Ok. 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 Gente, o Jay se espirrou aqui no carro, surgiu tudo aqui no carro, gente. Eu falei pra ele, Jay, sempre que você for espirrar, você bota sua mão na boca, porque quando você espirra, você coloca a boca na boca, meu filho, tô nem aí, você tem que colocar sua mão na sua boca quando você, Jay, eu sou rude, você tem que me escutar, mano, ele não me escuta, mano, ah, quer dizer que você me odeia agora, ah, você me odeia agora, tem que aprender a me valorizar, Jay, você não me valoriza, você não me valoriza, eu tô falando isso pro seu bem, não, sempre está falando, ah, você faz isso errado, você, e você faz as mesmas coisas, eu espirro com a boca aberta, Jay, eu não espirei com a boca aberta, você espirrou com a boca aberta assim, você sujou tudo, eu tava comendo castanho e cobrei, mas havia muito, assim, foi pra toda a cara dele o carro, mas olha, você colocava assim, ó, na sua blusa, tinha que eu pegava um guardanapo, entendeu, por isso que existe, olha, assim, ó, ó, assim, ok, você vai, você vai, você não me amar, menina mãe, cala a boca, querido, porque vou e passei a eles, mas, estou aí, estou rápido, olha, gente, ele não me dá valor, eu tô aqui ensinando ele que, por bem dele, eu tô ficando gordinha, olha as minhas dobrinhas aqui, ó, Senhor Deus, Senhor Deus, vamos ver, vamos ver, vamos ver, você tem que aprender a me valorizar, quero ver, essa é uma semana que eu vou ficar longe de casa, quero que vai sair de você, quero chegar a ver essa casa limpa, eu vou ligar pra você três vezes por dia, quero só ver, Você tem que aprender a me valorizar Gente, finalmente chegamos Num aeroporto Tô nem acreditando que eu tô viajando nessa situação, gente Mas é isso, né? Só vamos que vamos Sai, gente Não sai, não sai Você não falou que eu vou ser meu Deus? Você deve estar sem mim Tá vendo, gente? Não Deve ter que ficar uma semana sem mim, filho Uma semana sem mim Pra você aprender Palhaçada Palhaçada Gente, consegui Tô aqui no gate agora Tô esperando agora ser chamada pra eu poder entrar no avião Comenteou com álcool em gel Com certeza por causa do coronavírus E tô esperando entrar agora no avião Detalhe, vou ficar nove horas em San Diego Pra poder ser transferida pra Florida Vocês não tão me entendendo, gente Mas tudo bem, é aventura, né? Amo essas aventuras da minha vida Gente, eu fiz um novo amigo aqui no avião E agora a gente tá embargando E ele falou vários idiomas Você quer falar em português ou não? Gente, tô embargando agora E é isso Gente, acabei de chegar no San Diego Nossa, tô toda dolorida aqui E agora eu vou esperar meu próximo voo pra Florida Vou almoçar aqui Depois eu vou pra fazer meu check-in da minha passagem Aí eu vou pegar meu avião e vou pra Florida Muito lotado aqui Gente, tem muita gente aqui na Califórnia Muita gente Quem não sabe, San Diego fica localizado na Califórnia Tá cheio de gente aqui Tipo, é lotado O Arioporto, mano Vocês não tão me entendendo? Não mais do que o Rio de Orlando Mas ainda é muito cheio E é isso Agora é só esperar, né? Não tem mais nada que fazer Gente, eu tô com saudade do Jason Gente, vim pegar um sol aqui Porque ninguém merece Sol maravilhoso Sai da chuva Tô nesse sol maravilhoso da Califórnia Agora sozinha, né? Que triste Sozinha Eu tô pra pegar um Uber Ir pra praia Sentar Porque eu vou ficar mó cota aqui Então eu tô pra pegar um Uber Ir pra praia Sentar um pouco Relaxar e voltar Gente, tô saindo de San Diego agora Passei o dia todo Absolutamente todo aqui Sem fazer nada Só sentada Mexendo no celular Eu tô super cansada O bom é que Pelo fato do meu outro voo ter atrasado Esse aqui tá saindo mais cedo Então Ainda bem que eu vou chegar uma hora mais cedo Lá na Flórida, né? Mas Eu preciso muito dormir, mano Acho que eu vou dormir Até chegar na Flórida Eu acho que são Seis horas Seis horas de voo Eu acho Eu espero E Esperar pro Andy Jones me pegar em um aeroporto Ou pegar um Uber e ir pra casa Não sei Só sei que eu quero dormir Tô muito cansada Eu tô muito cansada Vocês não tem noção Foi muito, muito corrido De ontem pra hoje Nossa, corrido demais Então Tô indo pro gate agora E É isso Quando entrar no avião Eu volto aqui Gente, acabei de chegar na Flórida Tô super cansada Minha cabeça tá doendo muito Vocês não tem noção Tô com meu corpo todo dolorido Tô com o estômago zoado Tô com o corpo dolorido Tô com dor de cabeça Tô com dor nas pernas Tô chegando 4 horas da manhã Eu acho No horário da Flórida No horário do Arizona É uma hora da manhã ainda E sinceramente O melhor que eu vou fazer É tomar um banho e ir dormir Porque eu tô muito cansada Caramba E é isso Vou gravando pra vocês A Wendy e o Jones vão me buscar no aeroporto Eu espero Ele está Pousando Acabei de chegar E vou ver se encontro a Wendy agora Cara, eu espero Pessoal, eu estou esquecida Eu espero que ela não tenha esquecido de mim Porque eu tô muito cansada Muito cansada Então Vou ver se eu encontro ela no backland Eu tô ligando pra ela Ela não tá tremendo Só pra vocês terem uma noção Então Eu tenho quase 100% de certeza Que o Wendy tá dormindo ainda E esqueceu De vir me pegar E eu tô com muito sono, cara Eu não tenho forças Nem pra esperar mais, sabe? Eu queria só, tipo, chegar assim Entrar no carro E diretamente pra casa e dormir Porque, mano Eu tô me sentindo muito exausta Minhas pernas estão ruindo Horvores Vocês não estão entendendo Então, Wendy Eu espero que você esteja Me esperando Olha Tá com quem eu tô Olha só Olha, gente Olha, gente Aqui, querendo ver Ele olhou Pupu Fala Oi, gente Fala Oi Pipi Pipi O que você tá com a blusa inhumana Agora, Lulu? Fala I love you, titia I love you, titia Gente, duas bolinhas fofas Que minha casa só É muito É muito pra mim Eu ainda não dormi nada Oi, tia É o seu Wow, titia Eu quero eternizar esse momento aqui agora, velho Na moral, velho Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, velho Porra Fofinha I love you, titia I love you, titia Dá um beijo Então, gente Vou encerrar o vídeo de hoje assim Com esse popotinho lindo no meu colo E vou continuar gravando vlogs aqui na casa da Luísa Olha aqui, gente Não mostrei o Andy aqui? O Andy tá cedo O Johnny está arrumando o quarto Dodô Beijo Beijo, titia Então, gente Muito obrigada por assistir esse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra poder receber notificação sempre que eu postar vídeo novo Até o próximo vídeo Bye Bye